Olá povo santo e amado de Deus, ovo eleito, povo ungido, que alegria é podermos estar mais uma vez na tua casa, na quaresma de São Miguel. Convidou tua família, junta todo mundo, pra rezarmos juntos mais esse dia. Comigo, a minha companheira eterna de quaresma de São Miguel, que alegria estar com você minha irmã. Que alegria, Diácono, e é isso mesmo, junta a família, vamos nos recolher nessa hora e nos refugiar sobre a proteção de São Miguel Arcanjo. Espero que o seu altar esteja bem bonito, a sua vela acesa, a sua penitência em dia, pra juntos orarmos com poder na presença de São Miguel. Então vamos iniciar esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos façamos a oração inicial. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus, sacratíssimo coração de Jesus. Juntos, juntos em família, façamos a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo, Jesus Cristo, atendendo. Pai Celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório. Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvindo, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo. Ouvindo. Jesus Cristo. Atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas nos céus. E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus Cristo, nesse dia de quaresma de São Miguel, nós queremos apresentar, Jesus, todos os enfermos, todos aqueles que na nossa família estão padecendo. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, por intercessão de São Miguel Arcanjo, vem nosso auxílio combater por nós. Todas as enfermidades que acometem a nossa casa, a nossa família. Vem, São Miguel Arcanjo, nessa hora. Sobre as enfermidades do corpo, da alma, do espírito, do emocional, do psíquico. Espírito Santo de Deus, vem nosso auxílio. São Miguel Arcanjo, com a tua espada desembanhada, afasta de nós as falsas enfermidades, as doenças que vem acometendo a nossa casa, a nossa família. Meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar nessa hora. Coloque-se em oração, coloque-se em combate, junto com São Miguel Arcanjo. Vem nosso auxílio, São Miguel, nessa hora. Levantai os moribundos, ajudai aqueles que estão acamados, revertei os prognósticos. Vem nosso auxílio, São Miguel Arcanjo, para que possamos triunfar com a tua presença real. Peçamos que essa consagração cele, em nosso coração, o fruto dessa oração. Juntos. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor. Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. E ponho-me a mim própria, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como um sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, para receber a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Que alegria, povo santo e amado de Deus, concluímos mais um dia de quaresma. Que alegria ter rezado contigo, com as pessoas que nos acompanham em casa. Quero agradecer a você, quero agradecer a você que nos acompanha, com toda a sua família, e convidar, se você quiser adquirir o Deporcionário de São Miguel Arcanjo, está aqui. Só acessar a loja Canção Nova, ou ligar na loja Canção Nova, e procurar. Ajuda muito a rezar e a estar conosco. E junto com o Devocionário Diácono, nesse tempo de pandemia, para que também você fique bem protegido. E aqui, duas vezes, protegido com a máscara, porque você se protege, e protege também quem está à sua volta. Mas também com a presença de São Miguel Arcanjo. Então você pode adquirir através do contato, que está aparecendo aí na telinha. Você entra em contato e adquire essa máscara de São Miguel Arcanjo. Não está abençoada, viu? Só para deixar claro. Você vai adquirir e você pode pedir a um diácono, a um padre, para poder abençoar. Mas fique bem protegido. Protegendo a si mesmo, protegendo ao outro. Mas também com a presença de São Miguel Arcanjo. E ainda ajuda a Canção Nova, graças a Deus. Quero convidar você a reunir toda a sua família e convidar mais e mais pessoas para rezarmos amanhã. Mais um dia de clareza, Vão de São Miguel. Peçamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, Rainha dos Anjos. Por intercessão de São Miguel Arcanjo. Dê sobre a tua casa, sobre a tua família, em especial sobre todos os enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que alegria estar contigo. Espero você e toda a tua casa amanhã. Deus abençoe e a vida te proteja.